Hoje nós vamos fazer alongamento dinâmico para a terceira idade. Se você precisa melhorar a sua amplitude articular, prevenir dores no corpo, tudo isso com exercícios fáceis sentado na cadeira, esse vídeo foi feito para você. E se você ainda não é da terceira idade e está precisando se alongar um pouquinho, esses alongamentos são bem diferentes, eu tenho certeza que vão te ajudar. Esse exercício aqui é do nível 1 do canal. No canal também tem exercícios mais difíceis até o nível 4. Vamos lá então? Vamos lá, pega uma cadeira firme, uma cadeira rígida, uma cadeira pesada, tá? Não pode ser aquelas cadeiras de plástico, por questão de segurança. Vamos lá começar alongando o pescoço. Nós vamos alongar o pescoço, ombros, braços, a coluna e as pernas, tá bom? Vamos lá? Primeiro alinha o tronco e abre o peito, desencostando da cadeira, tá? Senta aqui na metadinha da cadeira, isso. Aí. E começa a fazer inclinação lateral. Para um lado e para o outro. Isso. Mantenha os ombros bem para baixo. Não adianta levantar o ombro. Mantenha o ombro bem para baixo. Leva para um lado, leva para o outro. Isso. Para um lado e para o outro. Ótimo. Isso. Respira fundo e continua bem devagar. Mantenha o ombro para baixo e o peito estufado. Isso. Muito bom. Só mais um pouco. Ótimo. Agora, você tem que tomar bastante cuidado para não ficar com tontura. Para isso, você tem que fazer bem devagar. Abre o peito, segura na lateral da cadeira. Vira a cabeça para um lado. E tenta olhar lá para o fundo. Vamos lá. Segura. Três. Dois. Um. Volta devagar. Ótimo. Agora, olhe para o outro lado. E tenta olhar lá para o fundo da sala. Volta devagar. Isso. Mais uma vez para cada lado. Faça bem devagar. Ótimo. Volta devagar. Para o outro lado. Gira. E volta ao centro. Muito bom. Agora, vamos começar a alongar e mobilizar os ombros. Então, você vai subir, levar os ombros para trás e descer. Sobe, para trás e desce. Vem. Sobe, para trás e desce. Vamos. Isso. Mais quatro. Três. Dois. Mais um. Ok. Para lá atrás. Abre o peito e gira para o outro lado. Isso. Vai para trás, para cima, para frente. Para trás, para cima, para frente. Para trás, para cima, para frente. Ótimo. Mais três. Dois. Só mais um. Ok. Muito bom. As mãos aqui do lado do corpo. Deixa o polegar assim, ó. Para frente. Dando um joia. Aproveita e dá um joia aqui no canal também. Porque ajuda a gente bastante. Coloca os braços na lateral. E olha só o meu dedão. Vai lá para trás. Abre. Dedão para frente. Dedão lá atrás. Dedão para frente. Dedão para frente. Dedão lá atrás. Para frente. Mais três. Dois. Só mais um. Ok. Muito bom. Fácil, né? Você percebe que esses alongamentos que eu estou passando, eles são diferentes, porque a gente não fica parado. São alongamentos dinâmicos. Ele é ótimo para soltar os músculos que estão tensos também. Agora, ó. Você vai nadar para frente. Vem. Tenta levar a mão lá no fundo e subir. Isso. Lá no fundo e subir. Imagina que você está nadando, ó. Só que você vai pegar lá atrás, ó. Ótimo. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Muito bom. Agora a gente vai nadar para trás, ó. Nada de costas. Isso. Gira. Se o ombro doer, faz mais curtinho, mais baixo aqui, ó. Isso. O importante é fazer sem dor. Agora, se você conseguir, vai lá em cima. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Só mais um. Ok. Muito bom. Gira os ombros lá atrás de novo. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Ótimo. As duas mãos vão aqui na orelha, ó. Isso. Você vai aproximar os cotovelos. E vai abrir os cotovelos. Aproxima. Solta o ar. E ar. Puxa o ar. E ar. Mais cinco. Mais três. Três. Só mais um. Ótimo. Muito bom. Agora, abraça. Isso. E ar. Olha aqui, ó. Os dedos vão para o fundo da sala. Volta. Abraça. E ar. Os dedos lá no fundo. Volta. Abraça. E ar. Dedos lá no fundo. Só mais um. Abraça. E ar. Abraça. Dedos lá no fundo. Segura. Três. Dois. Um. Ok. Muito bom. Relaxa. Chacoalhe os ombros um pouco. Vira a cabeça para um lado. Para o outro. Porque agora a gente vai começar a alongar a coluna. Isso. A coluna. Ótimo. Você vai colocar as duas mãos aqui na coxa. Vai virar o corpo inteiro. Tentando olhar lá para o fundo. Três. Dois. Um. E volta. Para o outro lado. As duas mãos na coxa. Gira. E olha para o fundo. Quatro. Três. Dois. Um. E volta. Mais uma vez para cada lado. As duas mãos na coxa. Gira. Olha para o fundo. Três. Dois. Um. E volta. Para o outro lado. As duas mãos na coxa. Gira o tronco. Três. Dois. Um. E volta. Agora você caminha um pouquinho mais para frente na cadeira. E senta bem no meio do assento. As duas mãos aqui atrás. Abre. E olha para o pé. Respira fundo. Solta o ar. Inspira. Lá em cima. Solta. Vem. Inspira. Solta o ar. Só mais um. Inspira. Solta o ar. Muito bom. Agora vamos alongar um pouco as pernas e os pés. Então senta lá no fundo da cadeira. Se encosta. E vamos começar com os pés. Primeiro, olha só. Leva a pontinha do pé para frente. Pontinha do pé para trás. Para frente. Para trás. Isso. Ótimo. Muito bom. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora, olha. Pontinha do pé para dentro. Pontinha do véu para fora. Para dentro. Para fora. Isso. Para dentro. Para fora. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Ótimo. Muito bem. Agora sim. Daqui para frente. São exercícios bem mais difíceis. Tá? Se você não conseguir fazer. Não tem problema. Pode parar aqui. Se você não se sentir segurança para fazer. Não tem problema. Pode parar aqui. Que você já se alongou bastante. E já está de parabéns. Agora, se você quiser tentar alongar um pouquinho mais. Vamos lá. Pode caminhar um pouquinho para frente. Tá? Senta na parte da frente do assento. Isso. Coloca uma perna para frente. Ótimo. Estica essa perna. Apoia as duas mãos no quadril. E leva o tronco para frente. Até você sentir alongar a parte de trás. Três. Dois. Um. E volta. Sobe. Desce de novo. Três. Dois. Um. E volta. Mais três. Vai. Três. Dois. Um. E volta. De novo. Para frente. Três. Dois. Um. E volta. O último. Três. Dois. Um. E volta. Troca a perna. A outra. Ponta do pé para cima. Alinha o tronco. Mão aqui no quadril. Desce. Três. Dois. Um. E volta. Desce. Três. Dois. Um. E volta. Mais dois. Vai. Três. Dois. Um. Volta. Só mais um. Três. Dois. Um. E volta. Muito bom. Muito bom. Estou adorando aqui saber o que você está fazendo comigo. Agora os exercícios estão ficando cada vez mais difíceis. Agora sim. Você vai afastar as pernas o máximo que você conseguir. Abre bem. Isso. Muito bom. Segura aqui no joelho. Gira para um lado. E olha lá no fundo. Eu quero que você sinta alongar a parte interna aqui da coxa. Se não sentir, não tem problema. Você vai afastar as pernas. E olha lá no joelho. Volta. Para o outro lado. E volta. Mais uma vez. Para um lado. Volta. Para o outro lado. E volta. Vamos alongar um pouquinho os punhos e o braço. Apoia as duas mãos assim. Desce. Segura. Três. Dois. Um. E sobe. Desce de novo. Não deixa a mão desgrudar. Gruda a mão. Aê. Muito bom. Mantenha. Três. Dois. Um. E volta. Desce. Três. Dois. Um. Sobe. E desce. Três. Dois. Um. Sobe. E desce. Muito bem. Você está de parabéns. Se você quer alongar mais um pouquinho. Pode fazer esse vídeo de novo. Pode fazer mais uma vez. O ideal é fazer esse alongamento aqui. Todos os dias. Então coloca o despertador. Para você lembrar de alongar todos os dias. Porque isso é muito bom. Aê Aurélio. Mas como que eu vou achar esse vídeo. Para poder fazer todo dia. É bem fácil. Baixe o aplicativo do canal do Aurélio. Para baixar o aplicativo é muito fácil. Vou deixar o link aqui na descrição. Ou se não. Você vai entrar na sua loja de aplicativos do seu celular. Lá onde você baixa os aplicativos. E digita assim. Canal do Aurélio. Escreve lá. Canal do Aurélio. Que você vai achar o aplicativo. É bem fácil. E lá tem exercícios por categorias. E daí dentro do exercício por categoria. Tem lá alongamentos. Ou se não. Esse exercício aqui. Ele é do nível 1. Procura lá. Nos exercícios do nível 1. Você também vai encontrar. Muito mais legal, né? Eu adoro fazer esses alongamentos aqui. Eu acho muito legal. E fiquei muito feliz de saber o que você está fazendo. Espero que o áudio tenha ficado bom nesse vídeo aqui. Porque o vizinho aqui está fazendo uma festinha. Sabe? Está fazendo bastante barulho. Se você estiver ouvindo o barulho aí da festinha ali. Não é festa aqui na minha casa não. É festa no vizinho, viu? Escreve aqui no comentário. Se você ouviu essa bagunça ali. Espero que não tenha saído no microfone, né? Um abraço. Até mais. Tchau.